Oi pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo que eu faço no meu dia a dia Mas antes não se esqueçam de deixar seu like, inscrever aqui no canal Ativar o sininho, dar a sinodificação pra não perder nenhum vídeo novo Então, bora lá pro vídeo Desculpa pelo bagueiro que tá lavando roupa aqui Tá lavando roupa Aí eu já acordei, já tomei café da manhã Já me troquei, só ficou o dedo E agora eu tenho que estudar Eu tenho que estudar pra prova que eu tenho sexta-feira, que é amanhã Não sei se vai mudar o dia, mas amanhã é sexta Hoje é quinta, hoje é seriado Então... Tô esquecendo tudo o que eu tô falando E é isso, né? Não deu pra gravar na parte de ensina Não deu pra gravar na parte, não deu pra gravar nada Mas eu transformei minha cozinha em uma escrivaninha Não ficou muito bonita não Eu tirei todas as minhas coisas de cozinha Aí eu guardei tudo lá Passei um paninho, limpei tudo Botei meus cadernos, meus livros Em cima, dois copinhos com lápis escrever Caneta, outro só com lápis de cor E um caderninho pra estudar lá E é isso, gente Bora lá estudar, né? Aqui como ficou, ó Minha cozinha Tirei tudo que tá com a panelinha Aí aqui Tá o caderno Régua, três corretivos Um pote de lápis de cor Outro com lápis de escrever Caneta, tem a caneta vermelha aqui Meu Apontador Arrengas E uma coisa aqui Aqui é o nome do meu gato Que é Tom É o nome da minha paixãoinha Que é Tom Ó Aí eu deixo aqui que eu fiz Aqui tem trabalho de escola Aqui Três kitzinhos de lápis de cor Coisa de pulseira Aqui também de pulseira Essas pulseirinhas minhas Aí aqui dentro Peraí Aqui ficou meus cadernos E ali ficou os livros e as pranchetas Aí lá embaixo ficou só as caixas de papelão E dois potes Aqui tem essa cadeira E agora eu vou estudar E agora eu vou estudar Obrigado. 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 Olha o que eu tenho aqui. Malte. Uma lixa. Mas eu não vou lá não. Vou deixar aqui. Agora eu vou finalizar o vídeo. Foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar. Seja o extra aqui no canal. Ativar o sininho. Um desastre. Para não perder. Lembre de novo. Eu não esqueço. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.